e aí galerinha seja muito bem-vindo ao canal exprojeto primeiramente vou mostrar para vocês o esquema de como foi feito essa campainha com o telefone certo vamos precisar de um interruptor de dois resistores de 10k um quarto de watts as cores dele são marrom preto laranja vamos precisar de um telefone pode ser um telefone velho porque o que só vamos utilizar dele será a sua placa que tem a campainha beleza e você vai precisar de uma tomada aí na sua casa isso você tem bom é muito simples vamos pegar um resistor e ligar no outro resistor que você pode observar ó aqui tá a perninha desse o resistor aqui o outro resistor as duas perninhas deles estão ligadas ou seja eles são ligados em série vamos pegar um fio da rede de 110 volts e ligar aqui na ponta vamos pegar outro fio da rede de 110 volts e ligar de um lado do interruptor e no meio do interruptor vamos pegar outro fio e ligar na ponta do resistor aí vocês vão conectar o cabo no telefone o cabo que vai ligado aí na parede certo aí você vai observar que nesse cabo tem dois fios geralmente é um verde e outro fio vermelho mas pode ser de outra cor também aí tanto faz a ligação que você vai fazer como assim tanto faz você vai pegar um fio faz de conta que aí tem um verde você vai pegar o verde e ligar no canto do resistor ligar aqui neste canto certo aí você vai pegar o fio vermelho e ligar bem aqui no meio da série bem no meio do dos dois resistores aí você vai precisar também deixar pressionado este botão do telefone certo você pode passar uma fita ou apertar ele para para baixo passar uma cola tem que deixar ele pressionado ou você pode deixar no gancho mesmo deixe ele no gancho vai ficar pressionado aí bem simples depois ligado na tomada da sua casa assim que você apertar o interruptor a campainha do telefone irá tocar certo eu vou mostrar para vocês agora a ligação na prática certo como é que ficou mas é bem simples agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou na prática certo esse cabo aqui vai ser o que eu vou ligar na energia certo eu vou mostrar para vocês como é que ficou na prática certo dele vem um fio que vai no interruptor esse fio que sai do meio do interruptor ele vai bem aqui neste canto ele é ligado no fio verde e também no extremo da série certo aqui no extremo da série vai o fio direto da rede bem aqui no meio da série vai conectado os dois resistores e o fio vermelho vou desconectar aqui para ver se vocês conseguem observar tem um fio tem um fio verde e um fio vermelho aqui dentro vou conectar aqui eu coloquei esse conector para não precisar cortar o fio certo aí está conectado aqui o telefone e devemos pressionar o botão do telefone deixa eu ver se consigo por essa chave aqui pronto está pressionado vou conectar aqui na na energia vocês vão observar olha que eu apertar aqui o interruptor o telefone irá tocar se você for fazer esse projetinho apenas por questão assim de hobby para você ver como que funciona você nem precisa estragar o telefone certo nem precisa desmontar só fazer aqui do jeito que eu fiz mas se você for realmente utilizar você retira os parafusos do telefone pega a praquinha dele que vai estar ali dentro deixa pressionado este botão você pode pôr essa praquinha dentro de uma caixinha mais bonita se você gostou do vídeo deixe seu gostei se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo aperte aqui em baixo e inscreva-se para deixar por dentro de todas as novidades sugestões de vídeo dúvidas deixe aqui no comentário valeu pessoal deixe seu gostei compartilhe adicione favoritos faz tudo isso aí que dá para fazer beleza valeu pessoal fui